e o risada tudo bem com vocês aqui jorge falando pessoal mais um tutorial digital aí no canal faça você mesmo você que tem esse banco aqui ó bmg digital pessoal muita gente relatando aí dificuldade para fazer o login aí dificuldade para entrar no aplicativo então vou mostrar aí uma dica que pode te ajudar aí pessoal a resolver o seu problema beleza lembrando que se você tentar e não conseguir sinal que pode ser problema do servidor lá do seu banco então às vezes tem que aguardar um pouco a resolver lá beleza pessoal então é bem simples aqui o procedimento que você precisa fazer é o seguinte você vai segurar aí em cima do ícone bmg segurar note que no meu apareceu aqui apareceu esse símbolo zinho e que se refere aí a informações do app pessoal pode ser que no seu aí apareça um pouquinho diferente o importante é você encontrar esse símbolo zinho aí clicar em cima dele ele corta caminho aí para as informações do app olha só a qual você pode fazer aqui olha só primeiramente procurar e forçar parada pessoal já clica em força parada pede aqui essa informa pede essa faz essa pergunta aqui olha só não tem problema você dá um ok beleza dá um ok aí agora agora você vai aqui em armazenamento pessoal peraí deixa eu voltar aqui armazenamento encontra no seu aí clicou em armazenamento pessoal você vai vir aqui olha só limpar dados tá ok vai vir limpar dados aí ó então aqui também dá esse aviso importante aí você lembrar aí do seu dos dados aí do seu login tá pessoal e-mail CPF a senha porque eles vão pedir lá na hora que você for fazer o login aqui novamente beleza então você dá um ok aqui beleza pessoal deu um ok aí então procedimento realizado pessoal agora o que você tem que fazer é voltar lá novamente você volta aqui no aplicativo BMG e você vai então tentar fazer aí o seu login pessoal beleza você abre ele demora um pouquinho para abrir aí aí depois que você faz procedimento ele volta aí é como se você tivesse reinstalado ele beleza aí você aguarda um pouquinho ele abrir aí olha só aqui você clica aqui nesse xizinho para fechar essa tela e aqui você vai dar essas permissões que ele pede aqui também ó ok e agora você vai aqui e clica em entrar beleza pessoal clicou em entrar aí você vai seguir o passo a passo aí digitar seu CPF pode ser que ele peça o seu e-mail também para enviar um código aí para você aí é só seguir o passo a passo aí pessoal beleza pessoal depois comenta aí se você conseguiu fazer aí o seu login se deu certo tá se você conseguiu de uma outra forma aí que também é foi bom para você comenta aí pessoal porque muita gente às vezes precisa dessa informação aí para também resolver o seu problema beleza pessoal valeu até o próximo vídeo tchau tchau